Bom dia, meu amigo aqui ao meu lado, meu jovem amigo que me pediu umas dicas de como encapar bem, porque ele disse que eu encapo bem. Então agora eu vou mostrar pra vocês a técnica dos clips. Então eu tenho aqui uma caixinha aqui cheia de clips, cheia de clips. Clips de diversos tamanhos, vamos dizer assim, maiores e menores. Agora, esses clips me ajudam muitíssimo, muitíssimo. Então eu chamo a minha técnica de técnica dos clips. E eu tenho também aqui uma fita adesiva. Então o material de trabalho atual é tesouras, tem três tipos, tamanho mínimo, médio e grande. Em geral, eu trabalho mais com o médio. Tudo bem. Então vamos lá. O plástico. O plástico eu compro em papelaria, é um plástico fino. Você depois testa. Em geral, o mais fino é o melhor. Mas aí com a experiência você vai escolhendo o fino, o plástico fino ao teu gosto. E aí eu compro um metro, daí peço lá na papelaria pra dividir pela metade. Daí eu passo a ter duas metades de um metro. E daí, com um metro, eu consigo quatro livros em geral a encapar. Então aqui eu já encapei, eu vou encapar aqui o livro chamado A Última Hora, Os Últimos Dias da Última Hora de Samuel Weiner. Escrito por Benício Medeiros. Então eu faço essa dobra, a capa maior. Agora eu venho aqui e eu vejo que tá bem apertadinho aqui, bem apertadinho aqui, né? E agora os clips entram em ação, pra deixar bem apertadinho, por isso que eu tenho muitos clips. Tenho clips até demais, mas e daí? Como fala, e daí monami, e daí meu amigo? Então eu faço aqui também nessa segunda parte. Segunda parte também. Isso aqui é o método dos clips. A verdade eu aprendi com um trio de alunas da faculdade onde eu leciono. Porque eu moro numa comunidade crista, com várias pessoas, e um deles encapava. Eu toda hora pedia pra pessoa, por favor, o senhor pode me encapar um livrinho? Pode me encapar um livrinho? Daí alguém falou, poxa, queria ver o ar na cara. E aprenda o senhor a encapar livro. Daí eu não sabia. Aprenda, tá bom, tá bom. Vocês já ouviram falar da mensagem, a Garcia, depois eu conto. Daí eu fui lá na faculdade e comecei a pensar, o que é que vai me ensinar? As mulheres, as mulheres sabem encapar livro. E daí as meninas falaram que sabiam, e eu falei, eu dou chocolate pra vocês. Uuuuh, elas apareceram às três no ar. Falei, como é que encapa livro? E daí eu fiquei olhando elas encaparem os livros, e daí eu aprendi. E daí eu fiquei sendo o melhor encapador de livro. E é aquele negócio, né? Faca de dois gumes. Agora, como eu sou a encapar livro, todo mundo comprou e fala, o senhor, o senhor pode encapar livro? E daí eu vou lá com a minha bondade e falo, claro, é um prazer imenso. Então, agora que nós terminamos a primeira parte, que é selecionar, né? Selecionar o plástico na dimensão de vida em relação ao livro. E fazer aqui um clips inicial, né? Tudo ele. Então, aqui essa é a primeira etapa. E podemos parar pra primeira etapa. E depois nós vamos pro vídeo dois, que seria a segunda etapa, ok? Agora a segunda parte. Na primeira parte, eu já acomodei o plástico na posição de vida em relação aqui ao livro. E agora, a gente tem o clips aqui, ó, o método clips aqui. E agora o que eu vou fazer? Eu faço esse movimento aqui, ó, pra alinhar aqui bem. E daí eu venho aqui e dou uma cortadinha aqui, ó. Assim. E daí eu venho aqui, dou uma alisadinha aqui e... Movimento aqui, ó. E daí eu faço aqui na outra. Uma alinhadinha aqui e um... E daí eu venho pra cá, faço aqui assim e dou uma alinhadinha pra cá, né? Então eu já alinhei tudo. E agora que a parte aqui não tá muito feia, não tá alinhado aqui essa borda. Daí eu pego aqui e dou uma alinhada aqui, certo? Se inscreve no lixo, eu venho aqui uma nova alinhada. Então podemos ver que agora está feita já a segunda parte. Senhores, vamos para a terceira parte. Então, a primeira parte foi acomodar o plástico, as dimensões do livro e encher clips. Segunda parte foi cortar aqui, aparar aqui as bordas. E a terceira parte, essa parte aqui, onde eu abro, abro aqui a contracapa, né? Daí eu pego e vou agora fazer o seguinte movimento. Nossa, essa luz. Olha o que eu faço aqui do lugar, né? Uma luz acesa do lugar e tudo. E aí eu venho aqui, ó, e faço um corte assim meio inclinado, né? Um corte aqui, um inclinado, sem muitas preocupações, tá? E se eu venho aqui nesse caso também, aqui um corte inclinado, isso aqui eu já fiz, né? E eu venho aqui e uma inclinação, tá? E aqui também, uma certa inclinação. Oba! Então, já fiz um, dois, ó, agora nesse lado aqui. Esse lado aqui eu já cortei e agora aqui uma certa inclinação. Oba! Oba! E aqui também, uma certa inclinação. Oba! Ela tá faltando aqui, só. Eu venho aqui e aí nós vamos terminar agora a terceira etapa. Então, um, dois, três, podemos dizer que já terminei aqui a terceira etapa. Você acha que, cara, aqui foi feita uma, né? Uma paragem aqui nas extremidades. Sim. E aqui também, uma certa aparagem aqui nas extremidades, ok? Então, terminamos a terceira etapa. Number four. Agora, na quarta etapa eu me procuro aqui. Bem na, como é que fala? Borda, né? Você referia a borda a isso? Como é que você é a palavrinha aqui? Lombada. Lombada. Não sei como falar. Essa parte aqui, ó. Aqui tem uma marcação do próprio livro, tem uma marcação aqui. E eu procuro seguir, né? E aqui, né? E agora aqui eu vou, como é que fala? Dando uma paradinha aqui, né? Oba! Vai aqui, ó. Certo? E aqui a mesma coisa. Venho aqui. Depois venho aqui assim. E... Ok. E agora, então, essas partes aqui já ficaram, né? Já livres, né? Agora, por dentro aqui eu dou uma olhadinha. Vejo se está bem alinhado. Porque sempre é bom ter uma certa... A parte estética, né? Está bem alinhada. E aqui também, vejo se está relativamente bem alinhada. Então, aqui eu dou uma parada. E podemos ver que aqui a parte 4 foi terminada. Muito obrigado, Paulo. Vamos para a quinta parte. Então, nós vimos que já acomodamos o plástico nas dimensões do livro. Enchemos de clips. Daí nós nos preocupamos nas etapas seguintes aqui nas extremidades, a parar. A etapa 4 foi aqui, nessa lombada aqui, não sei como dizer. Agora, a parte 5, você já começa a sentir já o trabalho feito. Porque você já vai tirando aqui o clips e vai fazendo essa parte, né? Apoiado sempre nos meus amigos clips. Porque, afinal de contas, esse aqui é o método clips que eu aprendi com aquelas minhas queridas alunas. Uma chamava Camila, muito bonita. Outra chamava Amanda, muito bonita. E outra chamava Marília, muito bonita. As três são, como é que fala, alunas do coração do professor Ivan. Porque na base do chocolate, nos entendemos muito. Elas gostavam muito de chocolate, a gente comia chocolate. E a gente trabalhava, né? E eu aprendi tudo com elas, sabe? Então, essa parte aqui, acho que eu dou uma olhadinha. Deixa que aqui ficou, né? Aqui, tá o clips. Agora aqui nessa parte, mesma coisa. E nós estamos, então, terminando a quinta parte, na verdade. Estamos terminando a quinta parte. Então, podemos dizer, então, que a quinta parte já está pronta. Certo? Agora, etapa seis, senhoras e senhores. Está clips sobre o livro. E agora vamos tirar o clips. Cada vez que eu tiro, você dá um beijinho. Ou você fala. Meu anjo da guarda do Senhor, meu zeloso guardador. Se Deus a ti me confiou para o pé da divina, me rege e me guarda, me governa e me ilumina. E eu, enquanto faço esse vídeo, o meu Santos Futebol Clube tem que vencer o Goiás e torcer por Corinthians, perder o Atlético de Miro. Assim, o Corinthians vai lá embaixo e o Santos vai lá em cima. Na etapa de classificação, né? Seria demais ver o Corinthians ser repaixado outra vez, na verdade. Então, senhoras e senhores, vejam que agora já começa a ter uma situação mais amiga, não é verdade? Então, agora podemos dizer que terminamos a etapa seis. Senhoras e senhores, agora vamos para a etapa final. Já temos aqui o livro acomodado às dimensões. Enchemos de clips, alinhamos, aparamos. Agora vem a parte final, com essa fita maravilhosa que é baratinha. Baratinha uma hora. Ela é carinha, viu? Mas ela é muito boa. E aí eu pego e vou colocando ela aqui, né? Nas partes necessárias, certo? E aqui eu vou colocando elas. Se você quiser, se não põe muito, que daí economiza tendo em vista que é caro, né? É cara essa fita, mas ela é muito boa, né? E aqui você veja que eu vou colocando ela aqui nas extremidades. E aí podemos dizer que o livro já está devidamente encapado e devidamente apresentável, manipulável. E eu não falei nada do conteúdo do livro, mas quem gosta de jornalismo, gosta de histórias de jornalismo, vai adorar esse livro do Benício Medeiros, falando do jornal Última Hora. O Benício Medeiros, ele trabalhou nesse jornal Última Hora. Ele conheceu Samuel Weiner, que conta da amizade com Getúlio Vargas. Eles ganharam um grande desafeto que foi Carlos Lacerda. Então você pode acompanhar um momento histórico do Brasil lendo esse livro que é muito gostoso de ler. E é um testemunho de, vamos dizer assim, de primeira mão, né? Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, ó. A rotativa parou. Esse é o nome do livro. Os últimos dias da vida de Samuel Weiner, Benício Medeiros. Então o livro está aqui apresentado, né? Aqui está a lombada, aqui a parte final, né? E, vamos dizer assim, tem outras técnicas, outras possibilidades. Aqui, de fato, essa parte aqui eu não considero nada, a parte interna. Mas eu acredito que quem quer ler o livro, já conheço aqui, já está bom, certo? Então, senhoras e senhores, são sete etapas. E eu agradeço. Paciência comigo. Paciência comigo.